Hoje o vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre quais são as metodologias, as maneiras, qual a didática, como eu posso facilitar pro meu aluno o entendimento, a matéria da filosofia, de modo que isso não fique tão maçante, tão pesado e tão chato. Vamos lá? Gente, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do VEDA. Você está no canal Luftballoon e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como eu tento fazer as minhas aulas de filosofia um pouquinho mais leve, um pouquinho mais dinâmicas e até mesmo mais agradáveis pros alunos. Quando eu criei o canal, eu achei que ele seria mais uma maneira de facilitar o conhecimento filosófico pra alunos e pessoas interessadas de uma maneira mais leve, mais sutil pela filosofia. O que tem me alegrado muito nos últimos tempos é que também tem aparecido alguns professores e facilitadores de filosofia pra conversar comigo e até mesmo pra pedir dicas de metodologias de ensino nas aulas de filosofia. Isso é muito legal e me anima mais ainda porque eu tô encontrando pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passo no dia a dia de professor de filosofia. Aqui eu já digo que é um grande desafio, porque na maioria das escolas a gente tem 50 minutos semanais pra trabalhar o conteúdo com os nossos alunos. E aí a gente desconta aquele minuto de chamada, aquele minuto de colocar os alunos no lugar, sentados, né, de acalmar um pouco a turma e aí a gente já perde alguns minutos. E ainda tem que cumprir todo um material, todo um conteúdo programático antes da tal, da temida avaliação. Enfim, a gente vai tentando achar aqui e ali algumas maneiras de deixar esse conteúdo mais tranquilo, uma vez que a gente sabe que a maioria dos nossos alunos tem uma espécie de resistência com a matéria e a gente vai criando algumas estratégias pra que esse conteúdo chegue até eles de uma maneira mais tranquila. Então eu resolvi trazer pra vocês 5 maneiras de tornar as nossas aulas mais dinâmicas. É claro que essas dicas, elas dependem muito da faixa etária, tá? Você vai adaptar essas dicas à faixa etária, à aceitação da turma, à disponibilidade de tempo e de também meios que você tem na escola que você trabalha com esses alunos. A primeira dica é de trazer pra sala de aula alguns jogos e dinâmicas de grupo pra tornar a aula mais tranquila, mais leve. Como é que eu faço isso? Bom, você pode pegar antes da prova, por exemplo, e fazer alguns jogos de revisão mesmo. Você pode fazer mais ou menos um estilo de passo ou repasso, como aquele programa famoso da TV de alguns anos atrás. Você pode fazer um jogo de dicas, um jogo de complete a frase. Você pode dar aos alunos frases e fazer com que eles reconheçam de quem, de qual autor ou de que período filosófico aquela frase foi dita. Você também pode dar frases incompletas e pedir pra eles completarem aquelas frases ou até mesmo explicar aquelas frases. Você pode colocar algumas frases ou perguntas numa caixinha, fazer uma roda. E aí, passando essa caixinha, cada pessoa vai tentando responder, acumulando pontos. Aqui, a criatividade é que manda. O que eu gostaria de indicar é que esses jogos fazem com que a aula seja muito mais leve e você faz com que os alunos revisem o conteúdo, tiram as dúvidas e, ao mesmo tempo, se divertem. Uma outra maneira de jogar também em sala de aula com os alunos, com o conteúdo de filosofia, é uma caixinha de cartas que eu comprei há pouco tempo. Não tive oportunidade ainda de usar, mas eu achei ela bem interessante, bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês. É essa caixinha aqui da editora Matrix. Tem várias delas, vários tipos, de vários assuntos, familiares, adolescente, vários tipos. Mas essa aqui é específica de filosofia. Aqui dentro dela tem várias cartinhas, várias. Então você pode sortear, se for uma aula um pouco mais leve, introdutória, pra você se apresentar, ou uma aula inicial de um curso, né? Então você pode, por exemplo, tirar a carta. Aqui tem a frase do filósofo e no final tem uma pergunta, né? Então essa é uma maneira muito interessante também. Se você quiser comprar essa caixinha, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link pra você fazer essa compra. E se você comprar pelo meu link, você já sabe, né? Me ajuda muito aqui no canal. Então tá aqui mais uma dica. Segunda maneira. Introduzir pequenos vídeos e filmes na própria sala de aula. Você pode trazer, por exemplo, vídeos de humor. Eu uso muito nas minhas aulas alguns vídeos de canais do YouTube, que são canais de humor. Por exemplo, porta dos fundos. Eu vou deixar aqui passando alguns, mas vou deixar essa lista completa, ou não completa, mas pelo menos aqueles vídeos que eu mais uso, que eu mais indico com os temas relacionados. Aqui no box de informações também. Então eu vou usando esses vídeos pra introduzir um tema, por exemplo. Eu posso falar de Maquiavel e aí tem um vídeo que eu gosto de passar, que introduz a ideia de os fins justificam os meios. Eu posso falar, por exemplo, de filosofia da religião, ou de Nietzsche, e colocar um vídeo sobre isso. Posso falar de filosofia da arte. Tem um vídeo também interessante sobre isso. Eu vou elencar esses vídeos aqui embaixo pra você entender. E não só do porta dos fundos, né? Tem vários canais de humor, ou vários canais até mesmo de animação, que são mais curtinhos esses vídeos, que você pode trazer e introduzir a sua aula. Outros vídeos também que são interessantes pra introduzir a aula, ou pra ilustrar aquele assunto, aquela aula, são vídeos de mini documentários. Ou seja, aqueles vídeos curtinhos que mostram a realidade, algum aspecto da realidade, discutem sobre ele. Tem algumas séries aqui no YouTube também que eu gosto muito de passar. E essas séries, esses vídeos também, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então essa é uma outra maneira. Claro que dá pra você também trabalhar com filmes maiores, né? Longa-metragens. E aí você pode indicar pros alunos assistirem em casa. Ou até mesmo séries. E também essas séries, esses filmes podem ser indicados. Eu já tenho dois vídeos aqui no canal, em que eu falo de algumas dicas de filmes e séries pra quem tá interessado em trabalhar com isso, ou aprender filosofia a partir da sétima arte, ou das séries mesmo, dos programas de TV. Eu posso também elencar aqui embaixo outros filmes que eu indico pra quem tá afim de introduzir a filosofia a partir deles. A terceira dica é usar das obras de arte disponíveis ao nosso redor, ou da história da arte mesmo, pra fazer filosofia a partir delas. Eu gosto muito disso. Por exemplo, levar uma pintura e discutir uma temática a partir da leitura daquela pintura. Eu já fiz isso, por exemplo, algumas vezes com a aula de anatomia do Dr. Tuque pra falar sobre os princípios do racionalismo. Já usei algumas pinturas do romantismo pra falar dos princípios do pensamento filosófico romântico. Ou seja, dá pra fazer várias pontes entre as pinturas e as teorias filosóficas. Além disso, também você pode usar músicas, textos de peças de teatro, poemas. Todos esses servem de forma introdutória pra alguma matéria. Já usei também vários deles e vou elencar aqui embaixo alguns que eu indico pra vocês no box de informações. A quarta dica é tornar os alunos criadores mesmo. Então, um exercício mais aberto, não de escrita sobre a matéria, mas fazer com que eles pensem a partir daquilo que foi ensinado ou discutido em sala de aula. Você pode, por exemplo, pedir pra que eles refaçam algumas propagandas de jornal, de internet ou de TV mesmo e que tenha talvez um cunho machista, racista ou preconceituoso consertando naquela propaganda ou indicando naquela propaganda os problemas. Uma coisa que eu faço muito, você pode fazer com que eles criem possíveis diálogos entre os filósofos e aí de forma criativa, do jeito que eles quiserem. Por exemplo, você pode pedir pra que eles coloquem Platão e Aristóteles pra conversar. E aí pode ser numa obra de arte, pode ser numa troca de cartas, pode ser num perfil de internet, sei lá, um perfil do Facebook falso. Tem sites que fazem isso, vou deixar aqui embaixo também. O Platão falando uma coisa, o Aristóteles respondendo. Você pode fazer com Decari, Hilme. Quer dizer, essas oposições mais clássicas que a gente faz na filosofia. Eu faço muito isso de trabalho, a ponto de eles trazerem pra mim, por exemplo, charges, tirinhas, coisas que trabalham essa criatividade, mas ao mesmo tempo também o pensamento. Dentro dessa ideia de criação, você pode pedir pra que eles também façam pequenas cenas de teatro, sei lá, sobre algum mito do filósofo Platão, sobre alguma obra, introduzir um programa de TV, um jornal sobre aquele filósofo, alguma notícia escrita ou alguma notícia falada, um programa de rádio, né, usada a criatividade mesmo, pra que eles produzam coisas e produzam ao mesmo tempo pensamento. Uma outra ideia também seria, por exemplo, pegar músicas e fazer paródias com eles. E a quinta dica, ela provém dessa última, né? Ou seja, instigar nos alunos mais uma capacidade crítica a partir das discussões e da teoria que foi vista em sala de aula. Sair um pouquinho da sala de aula. Você pode propor que eles façam entrevistas e discutam essas entrevistas. Você pode propor debates, é claro, eu sei. O debate demanda tempo, o debate demanda uma organização e também pode se transformar num ambiente de disputa ideológica. A gente também tem que tomar cuidado em relação a isso. Por isso que eu falei aqui de você analisar se cabe ou não fazer isso em sala de aula. Uma outra coisa pra sair de sala de aula que você pode propor pra seus alunos é uma intervenção artística nos corredores da escola, com cartazes, com instalações artísticas, com poemas, poesias, coisas que outros alunos vejam e também tenham contato com aquela produção ali. Você pode pedir que eles escrevam alguns textos, algumas matérias, pequenas matérias pra algum jornal fictício que vocês criam em sala de aula, uma revista. Eu já fiz isso também, é bem interessante. Uma outra maneira de fazer é criar, por exemplo, um perfil numa rede social e fazer com que eles alimentem esse perfil com algumas postagens mais críticas, mais aprofundadas. Eu já fiz um projeto desse sobre loucura em Foucault e vou até deixar aqui embaixo o Instagram dos meus alunos da época, que tá ativo ainda, mas não tá sendo alimentado. Mas aí você dá a senha pra todo mundo da sala, claro, e aí faz ali uma escala de postagens e vai avaliando essas postagens, a participação dos outros alunos nessas postagens, fazendo com que eles discutam. O importante é que a filosofia se aproxime dos alunos, da linguagem deles, das coisas que eles gostam, dos jogos, da internet, da linguagem mesmo da própria internet, dos filmes, seriados, livros. Você pode pegar, por exemplo, um projeto de livro, de algum livro que você escolha e distribuir esses capítulos na turma e eles leem, eles discutem, eles trazem essa proposta pra sala de aula também. Ou seja, o importante é a gente tornar nossas aulas um pouco mais dinâmicas. Todos os links, todas as dicas, todas as complementações a esse conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Se você tem alguma dica, algum comentário a fazer, ou alguma complementação às metodologias que eu apresentei aqui hoje, eu tô aberto também. Deixa aqui nos comentários a sua visão sobre o tema. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, compartilhe nas suas redes sociais, ou manda pra aquele seu amigo professor de filosofia que vive reclamando com você, que não tem ideias pra dar aula. Se você chegou até aqui e achar interessante que eu faça um segundo, um terceiro vídeo sobre essas metodologias, explicando um pouco melhor como eu utilizo, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo eu quero um vídeo dois. E aí a gente pode produzir daqui a um tempo uma complementação a esse conteúdo. Por hoje é só, a gente se vê amanhã. Tchau!